E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RibaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, todos os vídeos legendados, 10 vídeos por dia, então bora lá né rapaziada, bora, 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 bora. E aí pessoal, bora, 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 Eu não quero o segundo lugar e nem o segundo mano, porque rap é tudo que eu tenho. Eu nunca tive segundo plano. Rima de três, dois, um. Aí, sem rima repetida, pro inseto eu trouxe um inseticida, eu mato aqui na batida. Hoje você conhece o segundo plano, que é o plano que a gente tem depois da vida. Porque você vai morrer na minha mão, e pra mim você tá na contramão. Eu sei que isso é um clássico, mano, isso aqui é uma batalha que é de irmão. Mas você não tem trajetória, dia de luta, dia de glória. Eu escrevi minha história e tô pronto pra mostrar que você é história. Você já sabe, você falou jurássico, mas eu mostrei a minha trajetória. Você é veloz tipo um t-rex, mas seu bracinho curto não alcança essa vitória. Você não vai me alcançar, você falou de medalhas de ouro. Eu não ligo pra medalhas de prata, mesmo eu sendo um menino tão novo. Por isso mesmo você tá ligado, que toda sua rima foi decorada. Eu não quero ouro, prata, nem bronze, não toca polo, só cobre de porrada. Você tá ligado, meu mano, que agora eu vou fazendo um verso e eu nunca vou ser gentil. Eu falei de cobre e eu tô nesse hip-hop, mostrando que a vida do Jota já tá por um fio. E no momento, meu mano, você tá ligado que esse rap agora, mano, ele já repercutiu. E eu vou matar o JP, porque pra eu subir eu tenho que fazer isso, curto o pavio. Então vira, porra, mano. Eu não quero parar de rimar por um segundo. Porque teve várias vezes, falam que o homem não estive parado. E hoje em dia o sentimento é tão profundo. Você falou, mano, que você é abissal. Você falou que você pode ser até abismal. É como se fosse nossa primeira batalha. Mais uma vez o apolo te tira do regional. Porra, porque foi assim em 2018. Nós tinha 16 e você tinha 15. Mas você tá ligado no momento. Pra minha querida, que é house, foi até easy. E eu no meu dia de crise, no dia de luta, no dia de choro. Me mantenho buscando ir apetitoso atrás da medalha de ouro. Então, quero que se foda a premiação. Quando você sabe, eu só quero rimar. Fazer o meu verso, tipo como era nas antigas. Você tá ligado, meu parceiro, que agora eu vou falar. Eu já provei pra você. Que eu te ganho quando a sua terra rima. Então hoje pra mim isso dá que nem a uma seletiva. É apenas mais uma edição de batalha clandestina. Eu juro que eu não consigo expressar tudo o que eu sinto nesse beat. É por isso que minha mente às vezes tem limite. Mas tudo bem, não tem problema, é sem palpite. Esse aqui é o maior chapsar. Pena que na minha frente vira beat. Eu sei. Tô falando sobre mano, representando, sabe que é sem limite. Até porque você sabe que representava muito, mas já é sítio. É por isso que é sem trampinho. É por isso que agora pode pá. Porque a tartaruga mais inteligente é tão burro de vir me enfrentar. Juro que eu não consigo o burrito da bala. Quando eu tô te ver, eu te mato e te coloco no porta-mala. Cê não tem coragem nem de no olhar no meu olho e me encara. Só que você é meu amigo tartaruga. Esse é o vulgo casca de bala. Beat. Ele fala até de casca de bala. Só que na verdade cês não dizem bola. Se não é de tru, sabe o que eu falo pra tu. Não, você não é o que representa a tru. Sabe por quê? Nego, cê perde ali. Enquanto o Rafa me citou, você tava com a sua raivinha. Um gol te reconhece o outro. Então Brenoza agora bate na cara do escroto. Sem maldade, nego, você se engana. Hoje vamo ver se o sangue combina com a bandana. Não, você se engana. Não, você se engana. Se engana. Deixa o seu time. Sente o gostoso do karma. Essa é só uma secreta. Então vocês tá sem arma. Calma pera que eu mato esse cara Sabe que o pensamento é esotérico Sua loja e cês tão sem arma Cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção, porque em campo jogando Na zaga só pica e gatoço Você não ganha porque quer Ucrânia Eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou Sabe que você conta o carro Você pegou uma brincadeira Levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar, por isso que agora Eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira Mas criança sempre leva o fim pro lado pessoal Meu irmão pessoal, vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui, vou te atropelar na pista Eu pareço com um russo, porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira, cê morreu pra capaulista Calma pera, sinceramente nem quero punch A rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo? Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi o russo que matou nazista Foi a companhia francesa A companhia francesa Então vamos falar de história Esse cara não rima beleza Deve tá com perda de memória Porque agora eu ensino com esse vacilão Eu pareço e pego o russo Eu tô matando os alemão Que tá matando os alemão Vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão Nunca vi uma arma na vida Presta atenção Que eu te bato aqui O sujeito homem A minha arma, amigo É o meu microfone Minha munição é voz Tu canta o senhor Primeiro pagaio de bandido Depois de ter arma É o microfone Olha como esse cara, otário Tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida Eu já vi cinco, rapaz Mas quando eu encontrei rap Eu me identifiquei bem mais Sinceramente, pegar todos esses versos merda Pode jogar fora O cara que tava falando que era bandido E matador até agora Presta atenção Você pega arma, você mata Você é um Zé Ruela Só fala que mata, que pega e atira Não sabe quantos morrem lá na favela Ai, 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 ai Faz barulho no telefone Eu vou pagar pra ver Essa rima literalmente Deixou sem ter o que dizer Falou de bala Eu vou falar o que? É que literalmente Os MCs de drop Só tem isso a oferecer Demorou Só tem isso a oferecer Mas o que de drop Sem língua Sem dar pra fazer Você tá ligado O que rimando Só vacilação É porque meu drop Compensa sua dicção Eu me parei na divisão Responde pra mim Essa foi decorada ou não Eu vou repetir o que eu falei Do copo reto O que eu ganhei travando Você nunca ganhou Falando certo Só repetindo a rima Só que acabou Porque falta disciplina Igual contra o Black Panther Esse demente Porque você trava Quando tem um Black Power Em nossa frente Eu não bravo não Igual contra o Black Panther Eu fui campeão Fala sério Você acha que eu vou sair da bed Nunca teme o Black Panther Quem tem os seus próprios dreads Mas você é um animal Eu vou deixar no lock Igual dread natural Igual o Black Panther Ele é irreduzível Eu vou descer do pa... Ah, pra encontrar seu nível? Poxa placa Sou super homem invencível Eu já estive na plateia Aqui onde eu encontrei meu nível Meu subsível Virei o invencível E quando subi no palco Eu virei o senhor incrível Virou o senhor incrível Só que nessa rima ele foi horrível Sabe por que você é sem direita? Senhor incrível tem Zezé Você virou Zaza na minha seda Faz muito barulho Pra ter que ter um Black Demorou, demorou, demorou 3, 4, 3, 2, 1 Você é meu irmão Conexão de Elma É bom te ter de volta Só que não tem uma coisa Me causa revolta Eu tô colando aqui E fazendo meu papel E você alongou o braço Só pra levantar o troféu Você nem tá colando E tá querendo pegar vaga Eu tô colando aqui E tô líder da temporada Então eu vou representar E eu vou pegar a vaga É aquele que não merece Voltar com a cara truscada Já volta pra casa Não arruma nada E é hoje meu mano Que eu vou fazer outra parada Afinal A minha vida parece um filme Nem sempre o final é feliz Mas momento bom tem reprise Ou seja Eu já conheço mano esse final Admito que sim Eu lembro do estadual Só que hoje é outro dia Hoje é outro corre Hoje é outra fita Hoje não vai ter morte Hoje só vai ter Eu te deixando sem norte Pra eu provar pros arrombado Que falou que não foi sorte E aí Levanta a mão aí Ana Roja Nessa porra tio O bagulho vai ficar da hora Quanto tempo Quanta caminhada Lembro de todas as folhinhas E de todas as camisas suadas Realmente Eu não tô colando na quebrada Você é o Botafogo Vai perder o título Na última rodada É igual do Hendrick Bato de joelho Me sinto Hendrick Quando eu olho no espelho Mas sabe por que eu sou Onde me renda Que pesadelo Pois guarda essa guitarra Eu trago no meu cabelo Você vai entendendo Saudade de você Saudade disso aqui Também do regional Vai deixando o like Se inscreva no canal Rapaziada Só bora aí Já vi o episódio Mas eu fiz por um final Só bora aí Só bora Vai deixando o like Se inscreva no canal Bora, bora, bora Se inscreva no canal Ai, mas eu não tô bem Se pá, eu não tô legal Mas não é vai além Em cima do instrumental Cruzar eu também lembro bem Do estadual Naquele dia eu também Talvez não tava mal Porque entendi Que as batalhas São como lagolas E as vitórias Nem sempre são muito boas E entendi Que perder vagas Não são nada Comparado a dor De perder as pessoas Cê tá entendendo, chapa Naquela semana Meu mano, cê não demorou Cê não entendeu Você só falou Depois que eu perdi Pra você Fiquei triste Te acordei A painepla me ligou Falou, Jota Você tá no Poetas No Top Mas cê sabe que agora Minha rima te apaga Eu falei que eu já fui poeta Até onde nos copo Mas quando eu tava Na quebrada Onde esses caras tava 3, 2, 1 Eu sei a dor da derrota Do estadual Foi de uma namorada E na menor semana O nacional Ou seja, mano Eu sei resistir até o final E volta no jogo É o ponto que é o principal Só que você parou E você foi fazer som E eu acho bom Que a Paira Apple te ligou Por enquanto a Paira Apple Não tá me ligando Sem abacaxi na tela Só que a vida Tá um morango Porque eu tô ganhando Tô vindo nas batalhas Tô dando a minha vida Eu não vou caso a falha Você passou por aqui Mas cê não é prefeito Só fez falsa promessa Não representou direito Ou seja Eu lembro sim Quem ganhou aqui Eu lembro que você É o JPMC Eu lembro quem passou Por aqui pro regional E parece muito Com quem é uma sede estadual Desculpa te dizer Espero eu mesmo E de verdade Eu também represento O meu crespo Eu sei que as guitarras Estão no seu cabelo E é por isso Mano que não tem o atropelo E como eu já disse É no momento do neguinho Eu olho pro cabelo E eu acho o meu caminho Pão, 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 pão Pra trás vai um copa do cu e cala sua boca E aí E aí JPMC Tava no coedas do topo Sangue eu sou sujo Eu sou tegrax Tirei com o fim do louco Essa base eu vou te espero um pouco Tá ligado mano? Eu louco forte Desde quando eu tava pro sorteio Eu sonhava em ganhar minha primeira norte Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Tá falando muito Mata na batalha Poetas nos outros Eu vou reclamar com o BK Ai, meu levante Ai meu mano Eu sou assassino Eu tô matando E o Lindo é onde a gente separa os homens dos meninos Pão, 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 pão Pão, pão, pão Pão, pão, pão Pão, 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 pão Pão, 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 pão Pão, pão, pão Diz na liga do meu mano Que eu bato aqui hoje Cê não inovou Ele até chegou na minha frente E o mano fez feed flow Só que aqui tá fulgido Hoje é que eu tô na vida Eu peguei e pão que euaguejou Lindo de pedido Nossa minha é pão Fui quem é que você trocou? Fui quem é que você viu e pediu quando o Cante do nada você copiou Ela até falou do Cante, lembra que você manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara, tá babando o ovo à distância Cê sabe que eu vou me ler que é por isso que eu mando que você se fudeu Na batalha eu já mando bom, faço jogo, cê sabe bem, se comprometeu Mas é porque hoje morre, parceiro vai pra bala É filho do Levi que respeita o rei do Tchulala Isso aqui não é sem ponto de fala, sua culpa é o impeachment Ah, seu palhaço, você é o maluco e hoje termina em pedaço Tá suave, eu tenho esforço, eu não tenho talento, eu trago argumento Esse cara o round inteiro falou só de armamento Depois disse que não era bandido, se contradiz, sua boca se cala Por isso que eu vi com o colete a prova da sua falsa fala Então calma, pera daqui mesmo, que eu vou bater na cara Eu vou pegar esse cara, botar na mala dopada e jogar na vala Então presta atenção, que agora eu faço improvisada Então bota o capacete, não adianta que é só granada Eu tô de uma forma empírica, tenho armamento, pois a minha mente é lírica Calma lá que não se esqueça, colete de falsa fala a verdade e atinge a sua cabeça Então amigo, aqui eu não preciso disso Não falei de armamento, falei do improviso Falei que ia matar, ele levou a mão Quando leva o atalho, leva para o pessoal Leva para o pessoal, sinceramente agora eu mato esse animal Falou de lírico, somente tá em regime Ele doando o lírico é o Choice e ele tá no meu time Ele tá no meu time, agora eu vou passar Se ele tá no seu time, chama ele pra rimar Então chama o Choice pra ver se você tem like Chama o Super Hip Hop, não o Super Hip Hype Se eu sou o mesmo seguido Por isso que agora você vai ficar fugido Não sou o Super Hip Hop, vai pra puta que pariu Sou reconhecido porque ganhou as cinco maiores do Brasil Parabéns, parabéns, caminha cadeirada Caminha cadeirada, logo na minha casa Eu sou reconhecido, também seu animal Então fala comigo quando for pro nacional Calma, eu vou não rima eijo Ganhar o Nacional igual doce, não queria mesmo Mas pera, Nacional e não ganhar, é igual voltar pra esse Se fosse pra dar certo, dava da primeira vez É, se acostuma, então é virgem da Vila inteira Porque deu certo vez nenhuma Mas aí, amigo, agora você se fudeu Mas nem vocês são merda, ô time do Coliseu Perdeu a namorada e perdeu o Nacional O que eu perdi foi mais do que a taça de uma Copa Sabe qual a diferença das nossas derrotas? É que você perdeu coisas que você pode ter de volta Essa que é a caminhada, por isso eu tô num round Não queria que o estadual entrasse no debate Mas sim, você ganhou uma no underground Cê ganhou do Naruto, mas perdeu platissunate Vai de platissunate, mas isso não é anime E eu já te disse, amigo, que a minha vida é um filme Na FMS, cê cometeu um crime Tomou um pau pro Sasuke, o mais branquero do anime Então, na minha vida não fala nada Porque a JP, eu pensei em outra parada Não quero de volta, minha vida sem reforma Vou ganhar a BDA e suja a volta de outra forma Vou ganhar, eu perdi pro Cante sem cautela Mas ganhei da KM, cê viu o que eu fiz com ela Por isso que agora eu tô na atitude Eu perdi pro Sasuke, pro KM, cê com mais banho e nos te putem Eu já falei Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Só que eu já falei que minha vida é um filme E esse filme, no caso humano, é de Angolivre E é por isso que agora eu mostrei desempenho Ganhou na sua irmã e perdeu pro senhor de engenho Não é o senhor de engenho, eu nunca vou perder Mano o senhor de engenho, eu mando se fuder Não tem senhor de engenho, mas na minha quebrada Pro Cante eu devo desculpa, pra você eu não devo nada E agora que eu entendo meu papel na rua É te explicar que para o Cante não deve porra nenhuma Você tem seu corre e tem sua caminhada Se fosse outro seu lugar ninguém tava falando nada Ninguém tava falando nada, eu quero que se foda Você, o hype e essa porra toda O hype não tava quando eu perdi na quebrada Meu mano, é muito mais do que rima improvisada Eu sei que isso aqui que nós não é à toa Quando eu venho de você, eu digo que a morte quase mata uma pessoa E do corrente que chega direito Então eu tô pra dizer, você perdeu lá, mas te respeito Pum, 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 pum Quando a hora da noite acabar, as pessoas vão embora Mas as energias ficam Quando dois MCs rimam se elogiando Os jurados voltam nas rimas que mais gostam Ou nas verdades que mais se identificam É difícil, eu acho que meu estilo de rima confunde quem compete É, eu tô ressignificando o tal vulgo anjo da Zona Leste Não, eu ressignifico A visão do anjo da Zona Leste A sua visão não confunde, na verdade instrui Faz aprender com quem compete E você tá competindo comigo Eu chego e te explico na Zona Leste Porque você falar de amor é igual eu falar de pai Você não tem presente, mas conhece É, realmente Por isso que minha mente, ela exalta Eu falo de amor, eu falo de pai Porque eu tenho a péssima mania de rimar sobre o que eu sinto falta E eu não sei se isso é solução ou se é problema O antagonista Entenda que até o coadjuvante faz parte da composição da cena Sim, eu entendi isso Depois de oito anos como artista E assim que eu entendi aonde se encaixa o antagonista É por isso que eu sou antagonista Eu sou igual você nos dias ruins Afinal, a gente fala daquilo que sente falta Por isso que eu falo de mim Eu senti dor na sua voz Eu também falo sobre o que eu não sinto falta Por isso que grito de nós É isso que eu preciso ter na minha vida Tá ligado? Essa é a junção da favela E já que as rimas do Barreto soam como a pregação de um pastor Eu me dou muito bem na capela E eu me dou muito bem ouvindo Quando você solta a sua voz Por isso é por mim e por você Você fala sobre e eu desato nós Se é que você entende o que eu digo pra você Toda vez que eu faço a minha rima É sobre o ego, é sobre a voz É sobre a autoestima e a melanina É sobre a rima Não precisa gritar e não precisa levantar a mão pra cima Porque não fizeram antes Ele desata nós sobre apóstolos Eu te trouxe 10 atos, CROI Eu te trouxe 10 atos E de verdade acreditei 10 testes, 10 fatos E é por isso que nos três Eu chego e eu te explico Eles gritam em silêncio Assim eu me identifico Assim eu me identifico Com apetite Mas a plateia só gritou quando escutou o beat Ou seja, eu fiz a improvisação Provaram que a batida da caixa é melhor que a do coração É, é, porque eles nos ouviram Eles não gritaram, só que eles aplaudiram Isso aqui que é rap nesse dia a dia Vocês balançam com o ritmo Só que ama a poesia Só que ama a poesia Então pude as batalhas do degrado Estão suas vias Essa é uma batida Essa é meu legado Gritaram pro beat Não pro trabalho do aluado Mas eles levantaram o flash e gritaram pra caralho Isso sim que é dar valor pro trabalho do aluado Se é que cê entende né rapaz Se depender de mim é seu underground Vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal rapaziada Por isso que eu digo É que a estuda da minha voz era a paula de diferença Bate palma Aham, aham, aham E mais de 3, 2, 1 Você disse que eu sou dinossauro Eu sou uma fera dócil Você sabe que nós é amigo Mas nós não é sócio É como um dinossauro Você vê um fóssil Pois quando eu morrer Geral vai ter que estudar meus ossos Pra entender como que eu pensava Pra entender o que o J pensava Que a multidão não viu Sou dinossauro não Eu sou um dragão No futuro eles falam O cara que cuspe fogo Ele existiu? Ele existiu? Ele morou no Brasil? Não, não Ele é o cara que o Apolo extinguiu Porque é como treinar o seu dragão com o oponente Você ficou banguela Olho por olho Dente por dente Porra É desse jeito que eu faço Pra dinossauro Só pra um vai ter um espaço Por isso eu acabo com essa praga Dinossauro eu tô tirando o sarro De MC que cola só quando vale vaga Não vale vaga Daqui eu vou ser residente Pela minha quebrada Namorada e parente Olho por olho Dente por dente Se falta olho Eu enxergo a alma Se falta dente Eu mastigo a gente Você mastiga a gente? Eu não entendi Meu mano Sabe que cê é no oponente Por isso que cê tirou essa do estojo Mastiga Mas depois você vomita Que o flow do Apolo Tá um dojo É um nojo Não é um nojo sim Se esse flow do Apolo é um nojo Meu mano É um sobra mim Eu mastigo o agente E mato o MC Agente do FBI Polícia aqui Polícia aqui Por isso aqui você perdeu No momento você sabe Que cê se comprometeu É MIP Por isso que eu te executo Realmente cê morreu Homens de preto Eu tô de luto Homens de preto Eu tô de luto Mas você não repele Por todo o instituto Ou no IML Pelo CROI Pelo Basque Também pela Marielle Eu sou homens de preto Eu tô até na cor da minha feira Mas eu sou homens de preto Aí, aí, aí Aí 3, 2, 1 É E eu também tô pelo gueto Tô pelo povo preto A luta, a causa O lugar de fala Eu respeito Mas a recusão Apolo deu trabalho O melhor MC do ano É japonês É amarelo E rima pra caralho Pão, 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 pão Pelo a era do gelo Nós estamos vivendo Porque eu vejo o mundo Girando tão rápido E tudo a minha volta Está derretendo Mas se eu não amasse O que faço Minha vida Tava sem sentido É porque nessa era do gelo Deixa esses corações Aquecidos Ele falou que eu nasci pequeno Mas sou um pequeno milagre Me mudei de pequeno Me acharam estilo Até ver os meus dentes Que sabe Como sabe Você sabe Porque pra mim Você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força Aqui na minha mão Davi, eu já fui pequeno Quando portava o Nike Davi, eu já fui pequeno Internet Nunca me deu like Davi, era muito pequeno Quando eu era um big Não era big hype Davi, eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou Big Mike Ele é Big Mike Então é Big plateia Mas não importa Se é Mike a capela Big Mike passa Big meia E é como o mano já tapê Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar a sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, viu? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oi 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 Gente Gente Tive uma batalha Tá na casa Que me embraza Nego Volta pra essa forma Você não é padrão Apenas de uma hora Que balda Dima que é levada Tipo Fábio Braza Mas hoje eu vim Pra quebrar sua massa Vai sair com náusea Pra lá pra ti Star Wars Só que agora Os porcas já caem Você é o Luke Skywalker O cara te virou pra você E falou Sou seu pai Oh, oh, oh Que? Você não tá feito com essa barra? Oh Eu poderia perguntar Se você me entende Porque eu percebi Que você é o Luke Mas tem inimiga Oh Tem marido Tudo derretendo Tudo derretendo Porque tomou uma bala Entrei na rave Ele tava tudo derretendo Porque eles tomaram uma bala Oh, oh E amor Isso aqui E meu cão Esse cara Luke É sujeito Na batalha Você dá bala Você toma bala Não é que deixa a brisa Aqui sai do microfone Bom, bom, bom Tá ligado? Bom, bom, bom Obrigado Calum A boca de quem fala Que guarda São, bom São, bom São, bom São, bom São, bom São, bom Você tá ligado Mano O que eu fiz? São, bom Não é que eu fiz? São, bom São, bom São, bom São, bom São, bom São, bom Que seja por essa última oração Última oração Quando ouvindo um motivo amém Eu falo amém Esses dois não são ninguém Faz o irmão do infinito Rápido a lábito no lábito Você sabe que eu faço a mais recém Ele atirou o rei Carrequei Tum pum pum tem quem Tum pum pum tem quem Tum pum pum tem quem tem Tum pum vem tô de pão Tum pum pum Tum pum Tum pum Eles a que se não toca de flow Só que eu acho que na verdade Meu mano você sabe que eu disse não e não vou É Quando eu pizza que milhares e me pôs Para mim só que tão long Ok, sabe mano que eu já te ensinei Falei sobre milhares e-mails, parabais e rimo pra minha coroa Qual é a sensação de você ser humilhado na frente de mil pessoas? Dizem que eu fui humilhado na frente de vocês Dizem que eu fui humilhado na frente de um milho, meu filho vai te falar aqui na minha vez Eu não fui humilhado, foda-se que já fui amassado Eu sou humilhado na frente de vários, eu vou ser exaltado Eu tô no limite que eu faço fim Obrigado meu Deus, por hoje eu tô aqui Eu esperei, tá suave, enfim agora que é uma laje Vai a última oração e eu sou o primeiro milagre Olha o que está no céu, bate esse cara tá longe Pois ele não cumpre papel Ele falou que é que é que é que eu mando, eu vou além Só falta eu falar, ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Tem bom, tem bom, tá feio, bom, tá feio, bom Tá feio, bom, tem bom, tem bom Cês sabe que cê vai entender Eu já faço, você tá ligado, camarada Eu já faço, tá ligado, que eu tô na sensão Na verdade é, bom, bom, vai perder para o filho do solucion Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E eu sou a N Thriss e oi eu sou a N Thriss, eu sou o novo filho do Kante rapaziada, agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSulo HD, rapaziada, é isso, 10 vídeos por dia, todo legendado, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, é isso, tamo junto, é nóis, falou!